Um jovem de 23 anos, de Poços de Caldas, foi preso por tráfico de drogas nesta sexta-feira lá em Bandeira do Sul. De acordo com a Polícia Militar, após receber denúncia anônima de que um veículo Fiat Uno, de cor cinza, com placas de Poços, estaria transportando drogas, os militares iniciaram o rastreamento e conseguiram localizar o veículo. Ao realizar a busca pessoal no motorista, nada foi encontrado, porém no assoalho, ao lado do condutor, em cima do tapete, foi encontrada uma porção grande de maconha e no porta-luvas uma balança de precisão. Para a PM, o jovem assumiu a propriedade da droga e confessou aos militares que havia outra porção na residência dele, localizada a rua Manuel Rodrigues. Os militares seguiram até o endereço, a mulher do suspeito liberou a entrada da PM e durante as buscas foram encontrados uma porção de cocaína, armazenada em uma vasilha plástica, uma porção fracionada e 11 microtubos da mesma droga, 885 microtubos vazios, uma faca com resquícios da droga e a quantia de 102 reais em dinheiro. O suspeito foi preso, encaminhado à delegacia da Polícia Civil com todo o material apreendido. Então, no caso, um homem natural daqui, daqui de Poços de Caldas, que foi encontrado com drogas lá em Bandeira do Sul e preso por tráfico aqui na região.